Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor Tua voz me lembra e me diz quem realmente sou Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me senti E que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim No que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade e o valor eu só encontro em ti Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim Que seguro estou, se frágil eu me senti E que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho entrego a ti E a mais ninguém Te dei meus fracassos e as vitórias Te darei também Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me senti E que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Eu creio sim, eu creio sim Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Eu creio sim, eu creio sim 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 Obrigado.